Gabriel, o Batman finalmente está voltando aí nos cinemas com um filme solo. Finalmente! Finalmente! Dez anos de espera para ter um outro filme solo do Batman. O pessoal às vezes se esquece, é quanto tempo que não tinha um filme de Batman. Complicado. Por isso a gente resolveu aproveitar esse momento oportuno e para relembrar a primeira vez que o Batman chegou destruindo tudo nos cinemas. Foi quando aconteceu a Batmania! A Batmania, olha aí, a segunda onda da Batman. Ah, da Second Wave. Olha aí. E agora a gente vai para a quarta onda. Estamos indo para a quarta, olha aí. E claro que a gente está falando aqui do filme Batman. Olha aí o mesmo nome agora do The Batman, Batman, olha aí. Só que estrelado pelo Michael Keaton. Isso aí, lá o glorioso Batman de 1989. E no vídeo de hoje a gente resolveu se reunir aqui para bater um papo mais contraído, falar coisas que a gente lembra desse filme, que a gente adora, coisas que talvez a gente não goste também, mas então relembrar sobre essa primeira versão aí do Batman nos cinemas. Roda a abertura e vamos começar, que eu quero falar de Batman e Michael Keaton. Ah, que beleza. E pessoal, só antes de a gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-commentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Pois é, aproveita aí e deixa nos comentários qual que foi a sua primeira vez que você viu esse filme aí do Batman 89, quais são as coisas que você mais gosta, que você menos gosta. Deixa aqui nos comentários. Olha, eu vou dizer que eu acho que a primeira vez que eu assisti esse filme foi na Globo. Na Globo? Eu me lembro claramente que sempre que a Globo fazia uma propaganda de filme do Batman, eles sempre colocavam aquela música Batman! É! Finalmente na TV! Batman! E não tinha nada a ver com o clima do filme, velho! Nada a ver com o bagulho crevoso ali. Batman! Batman! E o Batman e o Michael Keaton no Batmóvel lá, não tinha nada a ver com a propaganda da Globo. Não, e nessa época realmente tinha essas propagandas bizarras, né, que as emissoras faziam nessa época. E é engraçado porque o Batman de 89, velho, ele é um filme bem violento. Ele é um filme violento. Aquela cena do Coringão, quando aperta a mão aqui, ó. Aperta a minha mão. Apertei! Ah, meu! Ah, meu! E o cara vira um esqueletinho lá, velho! O pessoal às vezes diz que talvez esse The Batman aí vai ser muito adulto, vai ser, né, muito adulto. Muito violento. Muito violento. Cara, o maluco tava fazendo o cara virar caveirinha. E ficava exposto ali à caveirinha. Carbonizado e ia sair do cinema, vem aqui, ó, velho. E pirando. Nossa, cara, é muito louco essa época aí. Meu Deus. Mas também eu vou te dizer, Gabriel, que quando eu vi esse filme, a gente falou essa coisa de ser violento e tudo mais, eu realmente lembro que eu ficava muito tenso vendo ele quando criança. Eu lembro de assistir ele antes dos 10, ali, até no máximo 10 anos eu já tinha visto, né? E eu tava acostumado, eu era muito ligado aos filmes do Schumacher. Que eu acho que eu vi pela primeira vez mais os filmes do Schumacher. E aí, quando eu fui ver esses aí do Tim Burton, cara, aí quebra totalmente, né? É verdade. É, outro tom, né? Totalmente. E assim, dava muito medo esse filme de 89. Principalmente Coringa. E assim, ó, eu não lembro qual foi a ordem que eu assistia esses filmes. Mas o meu favorito quando eu era criança era esse de 89. O de 89? Por causa do Coringa. Ah! Porque eu achava que o Coringa, ele dava aquela presença de importância de filme que os outros filmes não tinham. Não tinha um vilão assim. Porque os outros eram, tipo, os outros vilões, entendeu? Quando eu era criança, o meu negócio era o Coringa. É, porque tinha o desenho também, né? Tinha o desenho. Daí a gente tá vendo o filme do Batman que tem o Coringa. Então, obviamente, você quando criança... Privilegiou, né? Você privilegia o filme que tem o principal vilão. É, e assim, acho que uma das coisas que chamou atenção na época aí, que muita gente dizia que, ah, o Coringa é definitivo, é realmente ali o Jack Nicholson como Coringa nesse filme, né? Pô, a gente, muitos outros vídeos aqui da Batcavela, a gente já comentou o quanto que ele foi icônico, assim. Tanto pelo visual, quanto pela atuação do Jack Nicholson lá, que ele fez uma mescla do Batman lá da série 66 com o Coringa homicida que tava nos quadrinhos. Ele mesclou isso muito bem, né? É, e a atuação dele, né? Porque era um ator, assim, que tinha que ser um ator vaciar. Porque o Jack Nicholson já era um ator gigante naquela época. Sim, era um cara respeitado. E daí eles chamaram, assim, pra dizer, não, a gente quer que esse filme do Batman seja visto como um grande filme. Não é um filme pastelão, né? É um filme sério do Batman, a gente vai fazer esse negócio funcionar. Então por isso a gente trouxe o Jack Nicholson aqui. E daí o Jack Nicholson, cara, ele foi, assim, um casting perfeito. E ele comprou o personagem. Totalmente. E ele mandou bem demais, velho. Assim, ó, a atuação dele é... Não tem palavras. Sabe o que é? Quando você reassiste, você passa a valorizar ele ainda mais. Porque o filme funciona por causa dele. Ele é basicamente 80% do filme. E é curioso porque o Cavaleiro das Trevas também é 80% do Coringa. Porque a gente diz aquela coisa, ah, o Heath Ledger, ele rouba todas as cenas e tudo mais. E aqui também, eu não sei se é todas, mas a maioria. Todas as cenas do Coringa são hipólicas, velho. Aqui eu posso citar todas. A primeira que ele tá no espelho. Espelha! Espelha! Não, essa cena é terror total. É muito boa essa cena. A primeira cena que ele aparece ali... Aham. Jack morreu, meu amigo. É, que ele começa a dar uns tirinhos. E dá uma musquinha de circo, assim, muito bom. Aham. A cena da Pê. A cena da Pê, que ele tá de mímico. Ele tá de mímico, né? É muito boa, icônica. Quando ele tá na base dele, ele começa a recortar fotinhos. É. Faz umas piruetas lá, por causa da Vic Veia. É, que ele começa a ter uma fixação com a Vic Veia. Porque aquilo é bizarro, de Coringa, César. É tudo fantástico desse Coringa, velho. Aí, quando ele aparecer na TV, é fantástico. Ele faz porém na TV. Quando ele luta com o Batman, é fantástico. Quando ele tá no museu, é fantástico. É tudo fantástico. Lembrando que ele teve trilha sonora do Prince. Isso conta bastante. Ele teve a música tema dele, né? É, assim, ó. E assim, ó. Não é só a atuação, é o conjunto toda a obra. A música é uma parte... O figurino é outra parte. A maquiagem é outra parte. É, isso tem que fazer vários parênteses do Coringa e do Jack Nichols, que é isso. Tem a atuação, tem o visual mesmo. Que ele tem um guarda-roupas nesse filme, né? Ele vai trocando de roupa. Cada um tá com uma roupa diferente e cada um é melhor que a outra. É isso que é legal, porque ele tem a roupa vibrante que ele tinha nos quadrinhos também na época. Mas, de novo, ele tem a coisa dos 66, que ele é brincalhão. Ele fica dando rodopil. Mas, ao mesmo tempo, ele tá lá dando rodopil e dá tirando. Tá ligado? E fazendo o cara... E rindo a caveira. E rindo caveiria. E a outra coisa que foi muito boa pro Jack Nicholson nesse filme é que ele garantiu a aposentadoria dele. O cara conseguiu uns 10 milhões de dólares pra 1989! Ele praticamente não precisou mais trabalhar. Depois disso, ele começou a fazer os filmes dele. Na verdade, ele só... Ah, vou fazer um filme aqui. Ah, o filme que eu quero fazer. Porque ele garantiu toda a vida dele nesse filme, cara. Ele ganhou muito dinheiro nesse filme. E pensar, né, que quase foi o Robin Williams, né? Que eles usaram o Robin Williams, né? Pra chantagear o Jack Nicholson a ser do Coringa. Verdade, foi uma jogada meio suja na parte deles até. Mas, assim, que deu certo porque a gente fica pensando que o Robin Williams era um nome muito forte. E, assim, ó. Eu acho incrível como que esse filme, ele se sustenta no tempo. Aham. O teste do tempo, ele consegue aguentar. Porque o Jack Nicholson, ele é atemporal. Ele leva muito esse filme, né? Eu diria que, assim, é o Jack Nicholson. E é outra coisa que todo mundo lembra desse filme, que é a sua direção de arte. Ah, sim. Tá, porque aí, cara, é o que todo mundo diz. É os clichês. Ah, é a melhor Gotham. É a do Tim Burton. É. O visual, né? Aquela coisa. Melhor Gotham. Tim Burton. Melhor Gotham. Batman de 89. Melhor Batmóvel. Batman de 89. Melhor Batwing. Batman de 89. Sei lá, o traje tem gente que acha que é o melhor. O traje é muito bom. É, um dos melhores. Então, mais isso. Direção de arte. Que é aquela coisa, cara. É, assim, é uma insuperável, assim. Essa Gotham que eles fizeram. Não é à toa que ganhou o Oscar. É, exatamente. Ganhou merecidamente. Ainda bem que se tivesse ganhado uma coisa, ainda bem que a galera é responsável, né? Todo departamento de arte, de design. Pô, esses caras mereceram muito, sabe? E aí a direção de arte misturada com os efeitos especiais, né? É. Porque eles tinham esse set, que eles gravaram real lá. Que eles construíram. Eles tinham miniaturas. Miniaturas. Eles tinham pinturas. Cara, é assim, é impressionante como que esse filme, apesar de ser de 1989... Ele se mantém. Tem várias coisas do cenário que fica muito bom de assistir hoje em dia. É, é que tudo isso, Regino, tudo isso, tá o Tim Burton que ele gosta dessas coisas. Ele trouxe essa galera. Então, é um mérito também dele ter trazido essa galera e trabalhado com eles. Que essa coisa de trazer essas miniaturas, os sets práticos também, nessa época o Tim Burton trabalhava muito bem isso. Cara, que essa gota, que assim, ela é um filme de terror, né? Ela é tipo, ela tem esse visual meio de terror, sabe? Ela é muito gótica. É que, assim, eu acho que essa gota não é definitiva. Pra mim, ela é a definitiva. É difícil alguém bater, né? Eu não sei se alguém vai superar um dia. Que ela tem essa coisa da arte deco, tem a coisa do expressionismo alemão, né? Que tem a coisa dos canos e tudo mais, aquelas aberturas, sabe? Todo cenário, assim, é, cara, é maravilhoso. E é real, tá ligado? Não é fundo verde, não foi uma coisa construída. Tá ali de verdade. Nossa. No máximo, você sabe que os prédios foram desenhados. Mas a vantagem do desenho é que quando você transpõe no filme, quando você grava num efeito especial ali, ele fica bom. Ele não envelhece. Ele não envelhece em nada esse filme, cara. Inclusive, tem uma versão do filme que foi remasterizada recentemente, que é a versão 4K de 30 anos do filme. É uma boa dica essa aí que tu vai dar. Que eles pegam, de fato, o filme original, o material, porque não é uma coisa digital, era um filme. Sim. E eles digitalizam da maneira mais apropriada possível. Pra manter, né, as características. Porque o filme original, ele não tem uma resolução quando você leva, mas, teoricamente, você consegue levar até 6K. Ah, tá. E esse filme tá em 4K e eles não só pegaram o filme original e deu pra ver que a qualidade ainda se mantém, porque o filme, ele começa a se deteriorar com o tempo, né? Sim, sim. Então, eles mantém a qualidade, eles ainda fizeram um novo Color Grading pra lembrar mais o filme original que saiu no cinema. Não, o Gabriel mostrou uns frames aqui que eu assisti com ele. Cara, assim, é o filme, ele tá lá, tá preservado, mas você vê que saltou a qualidade, sabe? Saltou, porque ele é 4K real, assim. É, é o de verdade, é o de verdade mesmo, assim, que mais filmes tenham isso, sabe? Porque, assim, ó, o filme que você vê na HBO Max, ele tá em Full HD da digitalização que veio do VHS, do DVD, lá dos anos 2000. Então, não é aquela conversão perfeita. Você perde coisa, você perde cor, você perde qualidade da definição da imagem, que você só consegue ver ela de verdade nessa versão 4K. Assim, ó, a parte estética desse filme já é 10, com a restauração vai pra nota 11. Não, e a gente gosta de frisar isso bastante, que é aquela coisa que a gente vê, não talvez do filme de gênero de super-herói, mas é que hoje em dia a gente vê quanto que ele é dependente do digital, de fazer coisas não mais práticas, né, mais artificiais. E quando a gente vai pra 89 e vê esse filme, cara, e o quanto que ele tá muito bem em filmes de hoje em dia, eles já envelhecem mal no mesmo ano, cara, tem que valorizar, sabe? Tem que valorizar esse filme. E você vê que ele é um filme que foi feito numa época que muitas coisas importavam, né? Até o take ali que o Comissário Gordon tá jogando um jogo de carta na mansão Wayne, é um frame bem composto ali, tudo certinho. Tá todo mundo ali, sabe? Não é uma coisa fake. É real, sabe? E eu acho que isso ajuda muito o filme a se manter atemporal. Uma coisa que a gente tá falando, a gente falou das melhores coisas aí, pô, Coringa, direção de arte, mas o filme se chama Batman. É, o filme se chama Batman. O filme se chama Batman e aí vem a coisa que talvez traz muita discussão, né? Que é o Michael Keaton, então, esse primeiro Batman aí do cinema que nós tivemos. Um Batman muito criticado na época, né? Que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, sempre, sempre. É. Quando ele foi escolhido por causa do Beale Juice, né, ele era visto muito mais como um ator de comédia. Exato. E quando ele foi, né, pra ser Batman, o pessoal não gostou muito da ideia. É, ele não vai conseguir ser ameaçador. Ele é muito baixinho. Muito baixinho. Mas o fato é que quando o cara chegou lá, ele mandou bem demais. Ele mandou bem demais. A atuação do Michael Keaton, eu acho, é muito boa. É muito boa a atuação. O que muito se discute é mais o personagem, o roteiro. Por exemplo, os primeiros 40 minutos de filme, a única coisa que o Bruce Wayne faz, sem ser Batman, é querer ficar com a Vic Veio. E quando o filme começa a falar da Vic Veio, e a Vic Veio é uma personagem puramente... É, o interesse romântico. O interesse romântico. Total, é. E o Batman é levado pra esse caminho ali, ele perde o personagem, porque você não fala do personagem. Exato, cara. Mas tem alguns momentos que é muito bom. E que às vezes nem tem fala, assim, é pura atuação do Michael Keaton. Por exemplo, tem a cena ali que ele vai levar as rosas no beco do crime. Essa cena é boa. Essa cena é muito boa, e o Michael Keaton não fala uma palavra, é só atuação. É, quando depende mais da atuação, né? E o roteiro talvez não prejudica, né? São essas cenas que você vê, realmente, o Michael Keaton brilhar. E a gente só lamento, talvez, se o roteiro tivesse ido um pouco mais pro Bruce Wayne, explorado mais ele, que é o que a gente vê que começou a ter mais ao longo, né? Do passar dos anos. Aí, talvez, pô, o cara podia ter ganhado muito mais, né? Na atuação dele. Mas eu acho que onde o Michael Keaton brilha, mas brilha muito bem, é como o Batman. Ele brilha como o Batman porque ele tem a cara do Batman. Ele tem a cara do Batman? Quando ele tá parado, ele fica olhando ali... É, a câmera, às vezes, pega muito bem, né? O olhar do Michael Keaton, sabe? Esse take aí que vocês estão olhando, que o Batman tá em cima da Ace Chemicals, e tem um placar ali gigante, e tem um neon vermelho, ele... É, é muito bom isso aí. Atrás ali, é demais. É demais. É muito boa essa cena. E você olha pra ele ali, ele... E eu gosto como ele é muito dramático, sabe? Ah, da capa, né? É porque quando ele vira a capa, ele faz assim, sabe? Ele é dramático, e eu acho que combina totalmente com o clima do filme. Porque a entrada dele é dramática, a primeira cena dele como Batman com os criminosos, ele é muito dramático, cara. Pô, aquela primeira cena é maravilhosa. É maravilhosa. Ele usa os gadgets, ele apanha, ele leva tiro, ele levanta, ele é ameaçador, ele é sorrateiro. É. Tem toda aquela cena. De novo, se transportando pra aquela época, lembra por que que sim fez tanto sucesso que é isso? Imagina essa cena de introdução, cara, do Batman, sabe? Sendo que a memória afetiva que todo mundo tinha é o Batman de 66. O Adam West, né? Totalmente diferente. Pois é, cara. Aí você vê essa introdução magnífica, o Kito lá com aquele olhar dele, aquele traje sensacional, aquela logo amarela que a gente adora. A gente sempre diz que esse não é o traje melhor do T-Burto, porque tem o do Retorno. Porque ele melhorou, né? Mas ambos são muito bons. Ambos são muito bons. Ambos são muito bons. Assim, olha, eu fiquei impressionado, ao reassistir de novo, em como que algumas cenas, elas se sustentam muito bem as cenas de ação do Batman. Ah, as cenas de ação do Batman. Todas elas, velho. Essa primeira que eu citei, ah, ela é lenta e tal, mas ela tem aquela cadência, explora o personagem, fala do personagem, é uma cena boa por causa disso. É, talvez o vai querer dizer, ah, mas porque a porrada em si, a luta não é tão boa, mas, cara, dá pra relevar um pouco. A porrada do Nolan também não é tão boa. Sim, não, e essa, sei lá, acho que é até melhor, na real. Eu acho até melhor, mas enfim, cara, dá pra relevar um pouco, porque a cena é tão legal, sabe? É tão bem feita, os enquadramentos e a entrada do Batman, que, pô, você até esquece, sabe? Isso aí. A outra cena seguinte do Batman, é quando ele tá ali na Ace Chemicals, e ele tem o confronto com o Coringa, o Jack Naper, e é uma cena absolutamente icônica, velho, porque tem um clima de gangster, um clima noir naquela cena, que nenhum outro filme do Batman conseguiu replicar isso de novo, assim, ó, daquele jeito. Sim. É muito bom, é muito Batman. É outra cena, sei lá, a cena do museu, cara, que tem o confronto lá, que ele chega, né, quebrando, a entrada de Batman. Ele usa o ganchinho assim, é, tem a... E daí o Coringa fala, onde que ele consegue esses maravilhosos brinquedos? Onde é que ele arranja esses brinquedos? Ah, muito bom, cara. Pô, essa cena tem essas frases, tem lá o próprio Coringa ali, pintando os quadros, que eu acho demais, cara. É, então tem essas cenas que realmente ficaram muito marcadas, né? Uma cena que quando eu era criança eu simplesmente amava, é quando aparecia um ninja, ele conversava e gritava, Ah, sim, sim. E aí o Batman se dá um chutinho. Dá um chute. É boa, boa. Eu acho que isso daí foi uma homenagem àquela cena do Indiana Jones. Sim. Tem um cara com sabre, e o Indiana Jones pega uma arma, e dá um tiro. Só dá um tiro e vai embora, né? Não, e assim, pra mim, a cena que mais me marcou hoje, tipo, eu guardo bastante, pra mim, é a cena da parada do Coringa. Sabe? Que não é uma cena de ação depois vira, na verdade, mas toda aquela cena, cara, do Coringa fazendo uma parada no meio da cidade, com um balão, dando dinheiro. Pois é, ele tá dando dinheiro pra galera. É uma metacrítica legal, assim, porque claramente é um vilão, claramente ele é o responsável pelas mortes dos modelos lá. Aham. Por causa do sorriso, é só você ver ele ali, é ele. Tá na cara. E o povo não tá nem aí, o cara tá jogando dinheiro, e só dinheiro, dinheiro. Mas isso é uma coisa que eu gosto, que tomara que volte, assim, também no cinema, sei lá, numa outra trilogia, é essa coisa que tem que ter. O Coringa, ele tem que ter essa coisa também do espalhafatoso, sabe? Eu curto essa coisa, sabe? Pô, o cara, com esses balões gigantes. Ele roubou os meus balões! E depois é a Batwing, sabe? Ah, a Batwing é demais. É, é icônico. Como a gente vai dizendo, tem várias cenas que marcam até hoje e estão aí, né? Não tinha nenhum motivo do Tim Burton fazer uma cena que o Batwing vai até a lua e faz um contraplano formando o Batwing. Nenhum motivo! Mas é legal. Alguém pensou assim, cara, imagina se ele fizer isso. O cara só pensou, perfeito, aí, ah, mas qual é o sentido disso? Não sei o que. Tâne-se. Tâne-se, cara, é maneiro. É maneiro. É maneiro. E essa cena toda do Batwing é legal, ele pega os balões. É, pois é. É legal que ele pega os balões, assim, ele vai com uma tesourinha, e vem, e deu um barulhinho da nave. É, o barulhinho é massa. É, e o próprio desfecho, tem gente que acha que às vezes meio paia, eu não sei como alguém pode achar palha a coisa do Coringa lá pegando uma arma. Eu acho demais. Eu acho sensacional, pra mim é isso que o Coringa faria, ele teria uma arma gigante, né, na calça, e isso que é engraçado porque ele vai atirando, assim, e infelizmente o Batwing é destruído, galera. Infelizmente, mas ele é destruído de um jeito muito legal. É, mas pelo menos foi pra esse jeito aí, que aí é sensacional. E essa cena também tem o grande problema do Batman, o Michael Keaton, que ele é um assassino em série, né? Tá, ok. Porque ele pega o Batwing e ele começa a mirar nas pessoas e atira de forma grosseira e o pessoal acaba do Batman, mas eu acho que essa cena é muito pior. É assim, se não tá no mesmo nível é pior e também tem a própria cena que eu não lembrava disso o Gabriel, e a gente começou a gravar e ele falou, cara, tu lembra a cena da fábrica que ele explode? Ele explode uma fábrica que tinha pessoas inocentes trabalhando lá. Ah, assim, provavelmente tinham pessoas inocentes mesmo. É, e assim, esse é um ponto que, cara, não dá pra não relevar, sabe? Tem gente que às vezes ignora isso, mas eu, sabe, pra mim é um ponto fraco. Não, assim, eu consigo, assim, eu relevo, porque eu não acho que estraga o filme, tá? Tá, ok. Eu relevo no sentido de que, pô, naquela época ninguém se importava tanto com esse negócio sério de não matar do Batman, e beleza, por aí vai. Mas quando você compara posteriormente com os outros Batmans, aí foi superado, sim. Acho que o Bale, a ideia do Batman Begins ali é muito mais Batman do que o Batman de 80. Ah, não, pô, totalmente. Muito embora a estética do Tim Burton seja muito melhor que a estética do Batman. Sim, sim, é aquela coisa do Bruce Wayne, né, do Batman, que às vezes peca aqui, que a gente falou essa coisa dele matar e a gente tocou também brevemente, mas a gente tem que falar aqui que é a Vic Veil, Gabriel. A Vic Veil é um pouco muito negativo do filme. Assim, assim, tem que ter alguma coisa que tu diria, isso é ruim, sabe? Eu, tem outras coisas, eu não consigo dizer isso, só da Vic Veil. É que assim, ó, naquela época era tudo bem usar uma personagem feminina com uma donzela em perigo. Tem a coisa da época. Hoje eu acho que isso já ficou muito datado. Não ia ficar bom. E eu acho que isso segura demais a história. Porque toda vez que o Bruce Wayne tá fazendo alguma coisa é por causa da Vic Veil. A Vic Veil tá sempre fazendo alguma coisa por causa do Bruce Wayne. Sim, sim. E eu acho que os personagens, eles não tem tempo deles serem eles mesmos, tá ligado? Eles estão sempre preocupados com o interesse romântico. É, algumas conversas, só que você consegue pegar do Vic Veil com o Bruce Wayne que você consegue ter um pouquinho mais do Bruce Wayne, da personalidade, mas é muito pouco, sabe? Depois tem outras que aí, pô, é muito chato, sabe? E outra coisa que a gente lembra também, fazendo outros vídeos, é quando o Bruce Wayne ele quase já meio que revela o segredo dele. É, a primeira pessoa que ele conhece ali, esse negócio, gente, ele tinha acabado de virar Batman porque ele tava começando. Ali ele tava começando. É, não é um Batman totalmente experiente. Não, é um Batman que tem meses. Isso, é no máximo meses, é verdade. E daí assim, na primeira pessoa que ele conhece, eu sou Batman. Olha, eu já vou aqui, vou tirar uma lá de caverna. Olha, o primeiro filme é especial, mas ela é bonita. Poxa cara. Ela faz umas fotos bacanas lá da guerra. Olha, eu acho que eu amo ela, eu vou me dizer que eu sou Batman. Ela investiga tão bem, ela vai tomar nele. pelo amor de Deus. É. E não é ela que investiga, né? É o Alfred que conta que ele é o Batman. Não, essa é a melhor de todas. Piora, né, cara? Nossa. E assim, era uma atriz na época que ela até tinha feito outros papéis melhores e tudo mais. E assim, eu acho que a única coisa legal da Vi que veio pra ela é aquele lance do Coringa, que ele fica tentando conquistar ela. Eu acho que a única coisa interessante que ela... Eu acho legal que ela também, ela é aquela repórter que tenta investigar o passado do Bruce. Isso poderia levar a história pra caminhos mais legais. Resulta numa cena boa, que é quando ela vai lá no Beco do Crime. Tem uma outra cena que ela envia uns jornais ali, que é aquela cena legal. Sim. Mas é que eu acho que eles nunca fazem isso em relação com o Batman. É. O Batman não sofre as consequências do passado dele. No máximo, ele lembra que o Jack Naper é o cara que matou os pais dele. É, tem isso, Gabriel. Que é a solução mais preguiçosa na história do cinema, né? É, não, a gente... Cara, a gente elogiou demais o filme, mas tem essa coisa do Jack Naper... Na época, eu vendo com a criança de novo, aquela coisa... Nossa Senhora, que revelação. Nossa, ele criou o Batman, olha que genial. E aí o Batman depois criou o Coringa. Olha que genial. Círculo da violência. É, e assim... Até é uma boa ideia, só que o problema é que é muito básico. É muito beabá, eu acho. É que pra criar... É que eles tinham que criar esse conflito. É, esse conflito entre o vilão e o herói. Tinha que ter uma coisa a mais, sabe? Não é, por exemplo, depois do Cavaleiro das Trevas que tem esse vínculo que é melhor feito. Não precisa ele ter matado os pais do Bruce. É porque é um vínculo bobo, tá ligado? É um vínculo óbvio. É, é o mais... Como falou, é o mais preguiçoso ou talvez raso mesmo que eles poderiam ter feito. E eles sabem que é raso porque tem até uma cena no final do filme que o Coringa diz Ah, você disse que me criou e depois eu criei você. Você está sendo... É assim que eles fazem. E eles mesmos sabem que é boba, sabe? E eles debotem disso. Até que é inteligente aquele diálogo. Mas o problema é que mesmo assim está ali. Eu acho que é uma coisa meio fraca de roteiro, sabe? Sim. Acho que o problema desse filme é que quando a gente pega em retrospectiva principalmente ali como o Nolan eles perderam aquela coisa de não ter muito HQ do Batman. Falta aquele desenvolvimento. É uma ótima interpretação do Batman visualmente, principalmente mas quando você pega a essência não é o 10 de 10. É, e outras obras os próprios quadrinhos depois a animação, né? Teve ótimos episódios que tratavam bem o Bruce Wayne, né? E com o Batman. E ali quando eles estavam gravando em 88, 89 já tinham grandes HQs do Batman que eles poderiam ter vindo. Já tinha bastante. Porra, no 1 já. Cavaleiro das Trevas estava ali. Cavaleiro das Trevas. Dava para ter feito coisa mais inspirada mas eu também entendo que eram outras épocas. É, e também o Tim Burton não queria ler quadrinho também. Aquela coisa e ah, vamos eu quero fazer a minha visão. É, ele quis fazer a visão dele. E casou. O Batman dele mata ele não está nem aí. Tanto faz. O Batman dele eu acho que é um Batman muito bom e ele para mim funciona, sabe? Acho que é a questão de quanto você compara com os outros hoje em dia. Exatamente. Bom, falei antes ali da passagem dos balões que eu achei icônica demais mas tem ali o final, né? O derradeiro final naquela igreja gótica. Tem que ser gótica a igreja. Aí é gótico, é dark que o Batman battle damage. Ah, é? Ele fica todo quebrado ali. Ele caminha meio estranho depois de aterrissar o Batwing, né? Sim, sim. Ele fica mais quebrado. Ah, é muito bom porque ele vai subindo devagarzinho. E o Coringa vai subindo para ver que vem as escadas lá tenta derrubar as coisas para o Batman. Aham. E quando ele chega lá tem um monte de luta lá maneira do Batman. Tem uma brigação ali. Mas enfim, cara tem todo esse confronto então no final aí que ele começa então ele entra nessa igreja e vai até lá o terraço ali da igreja, né? E tem aquelas gárgulas e tudo mais. E putz, é lindo. Por muito tempo foi o melhor final da história do cinema de filme de super-heróis. É, rapaz. Pô, tinha o Superman ainda, né? Tinha aquele final do Superman. Não, o final do Batman é muito melhor. É, não. Na minha opinião é muito melhor. É melhor porque cara, tem esse confronto que é bom porque ao mesmo tempo assim, ó não é que o Coringa vai ganhar na porrada, né? Ele começa a jogar uns truques sujos, né? Então, e tem a famosa frase lá do óculos, né? É, você vai bater no cara de óculos, olha aí. Pô, muito bom isso. Ele coloca ali e começa a ir. Que aí o Coringa tá todo machucado também, né? E de novo, eu vendo criança assim, eu ficava meio caraca, isso tá bem perigoso, né? E tá bem dark, né? E eles ficam ali santurados. É, cara. E é legal o jeito que ele morre, né? É. Tem uma gárgula, ele começa a conversar com uma gárgula. É, é verdade. É, cara, é muito bom. Isso. Aí vem o helicóptero, né? Vem o helicóptero do Coringa. E aí vem o helicóptero do Coringa, né? Que é o que acaba definindo a morte dele. Isso, exatamente. Pela gárgula. Então, assim, é um desfecho muito legal porque pega as coisas do Coringa, as principais coisas do Coringa que a gente vê ao longo do filme e dá esse confronto final dele com o Batman, sabe? Como é que veio no meio que eu acho que tinha que estar pelo clichê lá da... Ah, mulher é perigo, tudo mais. Não tem que fazer isso. E tem essa decisão tanto quanto polêmica que foi de matar o Coringa nesse filme. Olha aí, hoje em dia, hein? Já pensou isso? Matar o Coringa no primeiro filme? Eu jamais iria fazer isso. Mas, assim, ó, pelo menos... Eu acho que eles quiseram matar pra garantir que o Jack Nicholson nunca mais ia voltar, sabe? Pô, é que eles estavam falidos já com o salário dele. Porque daí, assim, ó, nunca ia ter aquela Ah, mas o Jack Nicholson pode voltar? Não, mas ele morreu, tá ligado? Aqui morreu. Mas, assim, ó, pelo menos, olha, é uma morte bem morrida. É uma morte. E é icônica, né? Porque a gente tem aquele take longo da câmera vindo de cima e a risada. Cara, a risada... É, que ele fica rindo... É, ele tinha umas dentaduras, né? É, ele fica rindo, né? Fica rindo. Putz, cara, e aí tá ele ali com sangue, sabe? Caiu ali. Pô, cara, aquilo ali é... De novo, eu falei, cara, isso aí é pesado, velho. Isso é bom. E é bom. Bom demais. Epílogo também é perfeição pura, né? Porque a gente tem uma trilha sonora. Ah, meu Deus do céu. Matadora. A gente tem um take que vai subindo uma gota gótica. A gente tem um bate-sinal que liga o Batman olhando pro bate-sinal. Esse take é assim mesmo. E tem a trilha, né? É, a trilha. Tã, 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 pô, velho. É aumentando, aumentando, aumentando. Aí tá lá o Batman, né? É a definição do Batman. Essa cena é uma definição de Batman. E não tem como depois desse final, quando você sai do cinema, você não pensar que é um dos maiores filmes que você já viu na vida, sabe? É, e o pessoal em 89 que fez isso e saiu do cinema, ele foi lá e comprou outro ingresso. Porque é bom nesse nível. Que na época chamaram, né, da segunda Batmania. Porque, cara, esse filme aqui foi um estouro. Foi um estouro, né? Todo mundo queria ver. Bilheteria. E eu consigo entender, tá ligado? Merchandising. Foi tudo. Esse filme é tudo, sabe? Porque até hoje ele é muito bom, sabe? Ele é icônico demais. O que ele fica devendo é essa parte da história e a parte da adaptação do Batman. E é isso, é isso. E é isso. Porque se eles tivessem acertado essas duas coisas, talvez fosse o melhor filme do Batman de todos os tempos. E a outra coisa que talvez pegue pra esses mais recentes, talvez até o The Batman, que a gente vê, é um pouco talvez da questão da fotografia também, né? Que é aquela coisa que tem um movimento legais de câmera, mas não é aquele, sabe, um cinema, cinema, sabe? Que ele é muito mais realmente pela direção de arte, sabe? A questão da fotografia. Eu acho que é um conjunto das coisas, né? A fotografia, ela é competente, mas ela é elevada por causa da direção de arte. É, é isso que eu ia dizer. Porque o take comum fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Naquele cenário maravilhoso. Pela iluminação. Naquele traje maravilhoso, com aquele batimóvel maravilhoso. Fica tudo maravilhoso. É aquela coisa, podia fazer uma câmera pra frente ali, que ia ficar bom, sabe? Fica bom, né? É, porque esse filme, então, aquela coisa, foi sucesso de bilheteria, trouxe de volta aquela coisa do gênero de super-herói. Ele foi, ele é um dos grandes responsáveis. Eu coloco esse filme aqui, ele é um marco do cinema, assim, desses super-heróis. Batman, de novo, de novo, a DC tem dois marcos já aqui, que teve o Superman, 78, que é aí a pedra fundamental, e esse Batman, na sequência, sabe? Não de anos, mas de conseguir fazer esses filmes que são marcos. Impressionante. Também que foi uma virada de página pra história do Batman, né? Porque foi nesse momento que a DC viu que Batman dava muito dinheiro. Dá muito. E daí veio a animação, veio o bonequinho. Uh, rapaz. Vem muitos filmes do Batman na sequência, Dante's e Superman, Dante's e Liga da Justiça, Dante's e Flash. O negócio é fazer Batman. Eu quero a Batman. E eles fizeram Batman. Pois é. Ele é tão bom que a DC virou refém do Batman. A gente tá encerrando aqui, mas, cara, a gente não comentou uma coisa. Eu sei. Sabe, né? A trilha sonora. Boca! Faltou falar de uma das coisas mais marcantes da história de cinema, velho. Não, a gente comentou no final ali, pô, a trilha vai subindo, mas, assim, a gente tem que dar ênfase nessa trilha do Danny Elfman. Maravilhosa! Que o cara, assim, ó, tem o tema que fica na cabeça, que é o tema definitivo de Batman. Tô aqui, ó, dirigindo o Batmóvel, pensando nessa trilha. Não, que, assim, ó, ela tem essa trilha que é marcante, mas ao longo do filme tem outras passagens que são bem legais. Não é só isso. E tem a música do Prince, que é muito boa, e tem aquela cena que o Batman dirige o Batmóvel indo pra Batcaverna e toca aquele tema do Batman, velho. É, velho. Aquilo dali é pra colocar na parede, no museu, e colocar assim, ó, Batman. É Batman, né? Porque é Batman. É, são essas duas, né? Essa daí vai ficar velho no final, então tem essas duas. É, é. Caraca! E uma outra coisa que eu sinto muita falta é a abertura. Os créditos iniciais com o tema do filme. Ah, tem a abertura nessa. Isso era uma coisa que meio que dá, não que dá à toa, mas parou de ser usado. Parou de ser usado e eu acho que parte das pessoas não associarem mais temas icônicos é porque essa música não é mais usada tanto no início, sabe? Porque era o momento que você escutava a música, sabe? Começava. E ela já dava o clima do filme. Rapaz. O Onde é a Aranha do Sam Raimi tem isso, cara, e todo mundo lembra da música do Sam Raimi. E lembra aquilo lá, né? É verdade, pô. E eu acho que é muito importante pra dar o clima no filme. Claro que no Batman Returns ele faz uma abertura um pouco melhor, mas essa trilha sonora é muito boa. Ah, sim, né? É, no Returns eu também prefiro mesmo a abertura ali. Mas é que aqui o tema ele casa tudo, assim, sabe? Com aquela abertura e tudo mais os créditos subindo e como essa trilha foi importante também pra depois na série animada, né? É verdade. Ela foi influenciada que teve a postura lá Shirley Walker, né? Que ela pegou partes disso e algumas partes também ela fez diferente mas olha o quanto que é importante nessa trilha porque pro desenho foi total influência. E não só a trilha, né? A música de uma forma geral porque, por exemplo, a gente falou aquela cena que o Coringa mata aquele chafão do crime. E daí começa a tocar uma música lá meio circense e... É, toda alegre. E combina com o filme. Sim. E tem uma cena depois que tu tá com o Batman Michael Keaton na mansão Wayne e tá... É, às vezes dançam uns dedilhar. É, isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse clima do filme essa edição da música é maravilhosa. É bom demais. Então... É por isso que eu digo tecnicamente esse filme ele é quase perfeito. Ele tem muitos em muitos departamentos ali do filme realmente é muito assim nota 9, 10 é tudo... Cara, é bom demais assim, muito acima da média, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um filme icônico icônico demais. É, icônico palavra define. Acho que assim, ó se eu fosse dar uma nota eu ia ficar entre nota 8 ou nota 7,5. Pô, é por aí, cara. Mas eu acho que é um filme muito, muito bom. É, de novo, a gente pegando no geral, mas como a gente falou tem certas coisas que é 10 tipo, ó, a direção de arte. 10. Coringa, 10. Telea sonora, 10. É, eu acho que em algum... Tem dias que eu acho que esse filme é nota 9 tem dias que eu acho que é nota 7 tem dias que eu acho que é nota 8 mas o importante realmente é frisar o que eu disse até antes, cara, que é isso ele é um marco, assim, do cinema pro gênero de super-herói talvez no geral também foi isso, cara ele abriu as portas pra muita coisa, sabe? E tem aquelas coisas que às vezes a gente aprende na linha do tempo, sabe? Tem os eventos que aí, ah, antes e depois disso cara, Batman de 89 é um desses filmes. E Marcel, não dá pra esquecer do teu personagem favorito do Batman de 89 Sim o Capanga o Capanga o Bob o braço direito do Coringa ele é muito icônico eu falo uma palavra ele, cara, não falo uma palavra tem os óculos escuros, maneiro cara, ele tinha o bonequinho do Bob tinha o bonequinho não, eu acho que muita gente nem sabe quem é o Bob nem sabe quem está falando ó, o Bob é o cara não é de todos gente, assista o filme o Bob é aquele grande ele é o braço direito do Coringa, cara ele tá sempre lá maneiro com a sua jaquetinha com o chapeuzinho aquela jaquetinha também é nota 10, né? ah, cara é um sonho meu e o Gabriel faz muito tempo adquirir essa jaqueta nunca vi essa jaqueta pra vender mas eu acho tão bonita ah, galera cadê a jaqueta do Coringa do Batman de 89 cadê? e Marcelo, então eu acho que é isso aí eu vou fechar com nota 8 se tu quiser dar nota ah, vai 8 também nota 8? vai 8, vai 8 então a gente também quer saber a nota de vocês por favor, comenta aqui embaixo desse filme é tão icônico assim a gente tá exagerando a nostalgia? será? eu acho que não eu acho que não comenta aqui embaixo e é isso aí, gente muito obrigado valeu até a próxima e esse foi o nosso debate do Batman de 1989 e aí, gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado, gente e até a próxima tchau, tchau